Grava, doce, filosofia contemporânea Mas o que eu te prefiro é antes de beber Amém, amém Não sei como é gentil, passaria o perigo E valia o meu cardápio em mar Aparei seu favor, me importaria com sabor Sobre raio que eu não ia afetar Mas vamos ser o meu cardápio em santa fé Negócio que não vai ser alguém Vem, vem, vem Vamos ser o meu cardápio em santa fé E é o meu poder dar o que se tem Vem, vem, vem Precise tudo o que não dá mais pé Por algo que não pague tão mal Mas vamos ser o meu cardápio em santa fé Mas vamos ser o meu cardápio em santa fé Como vou chegar em santa fé Cê sabe, muita paz Só Eu vejo vocês mais tarde Vou tentar conversar o ódio aí no show Em quem sai?